Quer saber onde ver Paulo Nazarete no Inhotim? Na recepção ao lado da loja, você seguirá em direção à Galeria Praça. Aqui temos parte da exposição Esconjuro. À direita passamos pela Casa de Exu. Primeira ativação da exposição do Paulo Nazarete. Seguimos até o Lago do Vandário. Aonde está o pedalinho? Podemos aproveitar a obra Viewing Machine de Olafur Eliasson. Entramos na trilha. E seguimos em direção à Galeria Galpão para cortar caminho para a última ativação da exposição Esconjuro. Atravessamos a piscina de Jorge Mac. Passamos pelas birutas de Arjan Martins até chegarmos na parte de trás da obra de Marilá Dardot, no qual um bananal foi especialmente plantado para a última ativação da exposição Esconjuro. Esconjuro.